Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube. E hoje, domingo, é dia de lermos o Evangelho. Então, vamos começar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós, da Santos Católicos, agradecemos e te presenteamos. Você receberá de forma totalmente gratuita o nosso e-book com 10 orações poderosas e milagrosas que vão te auxiliar em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu like, porque isso ajuda com que ele chegue a mais pessoas. Se não nos segue no Instagram, é este que está aparecendo na tela. Lá temos conteúdos diários para você católico. Então não deixe de conferir. Se ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, Eu peço gentilmente que se inscreva, porque assim você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Se inscreva no canal do YouTube,